Foi reprovado? Foi reprovado? Tu não me falou não Eu não sei, mas ela foi reprovada O que que tu fez de errado? Fala galera, estamos aqui com uma mega produção pra vocês, digamos Vocês acabaram de ver a Lohane entrando ali, ó Estamos aqui no Detran Ela foi fazer a... Foi fazer os exames psicotécnicos, exame de vista, prova teórica Foi fazer algumas coisas importantes, né? E eu tenho certeza que ela vai passar Sim, mas sempre dá aquele medo, né amor? Dá, dá Com friozinho na barriga Ai meu Deus, será que eu vou conseguir? Só que estamos com uma grande estratégia Essa prova que ela vai fazer, esse processo aí demora uma hora Demora uma hora Então a gente vai ficar aqui esperando Enquanto ela sair, a gente vai levar ela pra comer alguma coisa Isso Porque eles falam também que demora uma meia hora pra entregar o resultado Isso Só que quando a gente voltar, ela vai estar muito ansiosa, né? Muito Dervosa Ela já tá nervosa Sim, só que quando ela voltar, a gente vai tentar fazer alguma coisa pra não deixá-la vir E pra eu pegar o resultado e trocar por um que a gente fez, né amor? Pelo fake Deixa eu ver aqui Olha esse fake, galera Olha O Rainer Oliveira Reprovado Meu Deus, tadinha Então quer dizer Aqui tá dizendo que ela foi reprovada Será que ela vai acreditar? Eu acredito que ela vai acreditar Gente, tô mega ansiosa Olha o baiô Então a gente vai esperar ela sair Quando sair a gente volta com vocês Olha E aí, como é que foi na prova? Tipo, eu sei que eu fui aprovada no exame de vista Porque ela já falou na hora Nossa, eu fiquei com muito medo Já pegou o resultado todo já do psicotécnico? Não Ela falou que em meia hora pra eu voltar aqui pra pegar Porque a turma tava lotada Normalmente eles dão na hora Só que tava muito cheio Aí ela falou assim, ó Volta daqui a 30 minutos que eu te dou Então vamos passear no shopping Vamos lá pra cima que eu quero contar mais sobre O que que você quer? Não, pra eu contar o que que eu fiz Aí tipo assim, ó Tava difícil? Na minha época foi um pouco complicado O técnico ali é fácil, né? Aí tipo assim, você tem que fazer um monte de pausinho Aí você fica e ela fala tipo Como é que é pausa? Aí você faz uma linha assim, ó Reta Por que você tem que contar os pausinhos? Eu fiz muitos, pai Eu tive que contar muito Tu fez muito? Será que tu fez certo? Ah, pai Será que tinha que fazer muito? Fez, ela é inteligente Eu consegui porque ela não ia conseguir Eu lembro que você falou que ele tem que ir aumentando, né? Foi diminuindo, né? O meu foi aumentando Mas eu contei muito Eu confesso que na minha época muita gente ficou reprovada, hein? Aí tipo... Ah não, pai Sim Acho que não tem como não ficar reprovada Tem, sempre tem, né? Aí tipo tipo... É Quanto fez? Tem três pessoas que ficaram? Teve uma pessoa que foi reprovada Aí Ah, mas uma pessoa, numa turma grande Aí tipo, entregaram uma cartelinha Aí tinha imagem de um cavalo Aí só tava com o rabo do cavalo Eu tinha que marcar Tipo, é tranquilo Ah, tu achou bem tranquilo, né? É fácil É, eu achei Aí depois tinha uma que tinha várias placas de trânsito assim Tu foi pra estudar e levou e deixaram ver, não, né? Não, né? Mas eu nem precisava Nem precisava, né? Já tinha estudado Tu não tá ansiosa, sei lá? Não, eu tô ansiosa pra pegar logo pra começar as aulas, né? Tá, tá Porque só falta isso Tu tá muito confiante Eu não tava assim não Eu tava morrendo de medo É porque assim, é a única coisa que pode te aprovar ou reprovar é o psicotécnico, né? Sim Se eu reprovar, eu tenho que fazer de novo? É o teórico também Não, teórico e a aula Tudo Mas no início, a única coisa que pode me reprovar é o exame de vista e o psicotécnico Porque depois vão ser só aulas teóricas, entendeu? Bom, que bom que pelo menos de vista tu passou, sem óculos, né? É, não Sem óculos, gente Foi muito difícil Por que que eu fiz sem óculos? No passado sem óculos? Porque se um dia eu esqueço, aí eu pego e tomo uma mumpen, entendeu? Foi difícil, mas eu consegui Então vamos lá comer alguma coisa, a gente volta com eles pra esperar dar esse tempo Beleza Gente, a gente encontrou aqui essa máquina enorme De ursos gigantes Olha, é enorme mesmo E assim Eu nunca consegui pegar nada nessas máquinas Nem eu Eu sou terrível Sim Eu nunca consegui, mas eu tenho o pé Eu acho que tô certo, mas eu nunca tô Exato Eu tenho o pé É, como a gente tem que esperar Mas é muito grande Nossa Vamos ver se tu consegue Olha o tamanho dos bichinhos Isso também está enorme Meu pai só quis me dar 5 reais Você só tem uma tentativa Eu sou uma chance e eu não sou boa Mas eu vou tentar Ai, vamos lá Isso a nota vai valer 45 segundos É o que? Eu aperto aqui pra começar? Não, acho que tem que virar já, claro Não 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 Quando você achar que tá certo Aí você aperta Você tem esse segundo todo aí, ó Tenta pegar esse aqui, ó Será que a Lohane consegue? Comenta aí Vai lá 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 Tá certo? Não, eu não sei A máquina gaiata A máquina gaiata É isso Vocês sabem disso, né? Porque se ela gravasse com força Eu teria pego um Sim Ah, mas já leu a tentativa, né? Valeu Eu não sou tão ruim, é assim Hashtag máquina gaiata, hein? Gaiata Olha gente, paramos aqui Pra tomar um cafezinho Eu pedi café com leite. Minha mãe, cappuccino ultra-especial de chocolate. Só pra passar um pouco nervoso, né, Lohani? Torrada, touch, não sei. E temos um espresso aqui e o meu é café com leite, gente. Eu acho que... Ela tá muito nervosa, galera. Ela teve que comer alguma coisa, né, Lohani? Bebê, no caso, né? Eu acho que acabar de lanchar aí já tá na hora de ir lá, hein? Já tá na hora. Tá bom? Já tá na hora, será? Quando acabar? Ah, quando acabar, já tá. Meu Deus. Fala, galera. A Lohani, ela teve que ir em casa porque ela tinha uma aula online da faculdade. E eu acabei de sair daqui do Detran, consegui pegar o resultado. O resultado foi positivo. Ela passou, ela foi aprovada. Mas eu tô aqui com o resultado fake. Gente, real, eu não sei como é que vai ser a reação dela. Eu já tô nervosa por ela porque ela tava bem confiante, tá? Ela, não, não, eu passei, eu vou passar. Só que, como uma boa mãe, eu não ia poder deixar de fazer essa trollagem com ela. Gente, tô muito ansiosa pra saber o que que vai acontecer. Tô indo pra casa agora. E vamos ver como que a Lohani vai reagir pegando resultado falso, resultado fake. Dando que ela não foi aprovada. Pessoal, a Ana já chegou aqui em casa. Cheguei, chamei ele, mandei o Zé. Cadê o resultado? Tá aqui. Esse é o fake. Esse é o fake. Ela tá no quarto ansiosa. Cadê o original? Deixa eu pegar aqui. O original tá comigo pra você. Vou botar aqui no meu bolso. O original tá com ele, com o Júnior. E o fake tá aqui. E agora vamos ver a reação, Lohani. Gente, tô ansiosa. Será que ela vai chorar? Tô lá aqui não. Só fazer de novo. É. Mas ela é competitiva. Ela não vai gostar. Ela não vai gostar. Vambora. Chegamos, falou. Agora tem baladinha, baladinha. Tu, tu, tu. Resultado, tem resultado. Vocês já viram? Já. E aí? Bom. Pode ver? Pode. Tá, calma. Você tá... Ai, Flora. Sabe, se reprovar é só fazer de novo, né? Por que tá falando isso? Eu sei. Eu tô falando porque é normal. Mas eu não vou reprovar no psicotécnico, né? Tipo, muita gente fica. É, fica? Eu sei, mas foi muito fácil. Foi, mãe. Que Deus puder aqui. Não, já tá. Porque tem que apagar a luz. Deixa eu mostrar como fica. Ah, não. Tem que apagar a outra. Não vai dar, né? Não. Antes de eu terminar o vídeo, eu mostro pra vocês como fica. Departamento Nacional de Trânsito. Onde é que veio? Lá do psicotécnico. Mostra ela pra ela. Ué, foi reprovado? Ué, tu não me falou, não. Eu sei, mas ela foi reprovada. Ah, mãe, tá brincando. Não, tá. Ela foi reprovada. O que, ó, Rainy? Realizar novos anos. Prazo mínimo. Ô, mãe, tu não me falou que ela foi reprovada. Não, Júlio. Mas é confidencial, né? Tipo assim. Como assim? Eu tô filmando. Candidata Rony Beleira. Química psicóloga de formato. Ué, Rainy. Tu ficou reprovada? É isso mesmo? É quem tá dizendo, né, pai? Não ficou até. Ué, mas ela não tava tão confiante. Ela ficou reprovada. Como é que pode, Rainy? O que que tu fez de errado? Não, para de filmar. O que que tu fez de errado? Pai, eu não fiz nada de errado. Eu fiz tudo de direito. Ué, ela fez direito. Você não passou, amor? Eu passei. Ah, pai, deve estar errado. Tem como contestar? Deixa eu ver. Mostra aqui. Os laudos são emitidos por profissionais credenciados. Cadê? Reprovado. Nossa, e eles escrevem grande, né? Grande. Bem grande. Caso haja alguma divergência contra o resultado, o prazo máximo de revisão se dá em 30 dias. Como é que faz para eles revisarem? Eu acho que tá errado. Eu acho que tem que revisar. Não tá errado. Não tem como revisar. O candidato não concorda com o laudo. Deixe passar o prazo para requerimento da revisão em 30 dias. Deve esperar 60 dias, pagar novo Duda e realizar novo exame. Pai, 60 dias. Isso vai atrasar muito a vida dela. Vai atrasar. Mas aí... Pai, são dois meses. Mãe, você tem que entender. Mãe, mas eu não sei porque eu reprovei, mãe. Eu juro que eu fiz tudo de direito. Acho que o excesso de confiança, né, amor? É, você tava muito confiante. Tava muito confiante. Não pediu ajuda nem do seu pai. Mas eu fiz tudo de direito. Não pediu ajuda nem pra mim. Isso. E a tua mãe tinha acabado de passar a polícia. Ela poderia te ajudar. Você poderia te ajudar, amor. Mas você tava tão confiante. Olha o que aconteceu. Foi reprovado. Olha aqui, deixa eu ver. Pai, solta esse telefone, pai. Deixa eu ver se é isso mesmo. Lohane Oliveira reprovado. Meu Deus. Pai, para de gravar esse vídeo. Reprovado. Reprovado. Não é, Lohane. Reprovado. Ficou reprovado. Como é que pode? Lohane reprovado. Lohane reprovado. É sério que vai fazer bullying? Eu nunca conheci ninguém que ficou reprovado hoje. É, você vai fazer bullying? Ué. Para de filmar esse vídeo. Lohane reprovado. Lohane reprovado. Lohane reprovado. Nossa, quase derrubou. Quase derrubou o seu... Esse é o resultado. Era brincadeira? Era brincadeira? Não, abre esse aí. Cadê, pai? Pai, não sei ver, pai. Tá escrito aí de caneta, azul. Apta! Eu estou apta! Tem alguma informação que eu tenho que cobrir aqui? Será? Não, você está apta e acabou. Não, aqui em cima. Ah não, tem, tem. Todas as informações. Aqui. Apta, apta. Cara, vocês são muito ruins. Vocês... Olha, Deus vai cobrar isso de vocês, hein? Melhor pedir perdão. Foi tão legal, não foi? Não, foi legal. Foi divertido. Gente, por favor, deixa o like nesse vídeo por mim. Mas, Rua, se você estava tão confiante, por que você pensou que tinha sido reprovado? Ah, pai, sei lá. Psicotécnica, coisa de maluco, né? Vai saber se gente não passa, entendeu? Eu queria forçar mais, mas eu fiquei com pena e depois ficou muito engraçado. É verdade. Porque ela estava quase chorando. Ficou muito engraçado. E também fizeram bullying com a própria filha, gente. Bullying! Acho que bom, né? Não, deixa o like nesse vídeo, porque eu acho que eu mereci, gente. Eu mereço o seu like, porque eu fui trollada com uma coisa séria, gente. É a minha carteira de motorista, Lohaine. Aqui, ó. Bi, 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 bi. Não, quase que eu não consegui. Então, por favor, deixa o like nesse vídeo aqui e se inscreve no canal. Pai, antes de tudo, apaga a luz, que eu prometi que ia mostrar como é que fica as estrelas. Alexa, apagar quarta Lohaine. Quarta Lohaine não é compatível com luz. Melhor apagar, gente. Olha, gente, como fica legal. Aqui estão só as estrelas, mas tem como por cor também. Deixa eu apagar mais aqui. Vai. Olha! Nossa! Nossa! É muito legal, né? Que top! Bota cor. Peraí, peraí. Aí, gente, temos azul. Vai, pai. Verde. Temos verde. Esse movimento, olha que legal. E... 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 Deu pra ver, né? Deu pra ver que temos algumas coisas. Aí, ó, com estrelinha. Verde com estrelinha. Que bonito. Tem azul também com estrela. Tem vermelho. E também tem um que é, tipo, multicolorido. A gente desfocou totalmente, né? O que aconteceu aqui. Sim. Mas, gente, para a minha felicidade, fui aprovada no psicotécnico. Já posso começar as minhas aulas na autoescola! Ah! Uh! Então deixa o like de comemoração. Comenta o que você achou. Deixa o like se vocês gostaram. O que vocês acharam da Lorraine? Comenta! A cara dela. Se vocês acharam que eu tinha sido reprovada. Ou o que vocês falaram. A gente falou no começo. Falou? Sim. Ai, Jesus Christ! Gente, tá vendo? Eu só passei. Eu confio em mim. Celinho Michelana Lorraine. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. E até o próximo. Beijo! Tchau. Tchau! Tchau. 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 Tchau.